E o programa Mundo Passaporte vem até a cidade balneária de São José de Ribamá. Eu estou em frente à Basílica, onde tem a imagem do Santo Padroeiro do Baranhão. Mas eu não estou aqui atrás do turismo religioso. Eu vim acompanhar uma das mais antigas micaretas do Brasil, o Lava Pratos de São José de Ribamá, que acontece no primeiro domingo após o Carnaval. E esse ano tem um gostinho especial. A Escola de Samba Bicampeã Paulista, a Acadêmicos de Tatuapé homenageou o Maranhão e São José de Ribamá. E eles vieram aqui abençoar o troféu e fazer uma grande apresentação. São dois dias de muita folia, muita organização. E você acompanha os blocos, avenidas, brincadeiras e as bandas que vão se apresentar nesse domingo após o Carnaval. Você vai acompanhar tudo. Dessa que é uma das mais antigas micaretas do Brasil. Vem com a gente! Nós estamos agora na parte de dentro da igreja de São José de Ribamá, que tem a imagem do santo e tem uma história bem interessante. A igreja foi construída três vezes, de costas para o mar, caiu até que fizeram de frente para o mar. Fala um pouco dessa história verdadeira de São José de Ribamá. É porque essa história é o seguinte, ela é baseada em fatos reais. Logo no início, as primeiras capelas eram construídas de pau a pique. Então, a madeira que sustentava as paredes era enfiada no chão. Com o passar do tempo, a madeira ia apodrecendo, as paredes ficavam fracas. Aí, elas iam caindo. Contanto que, por volta de 1897, construíram ela de alicerce pela primeira vez com a frente para o mar. Porque facilitava muito quem vinha pelo mar, porque não havia estrada que conduzisse de São Luís até São José de Ribamá. Aí, quando construíram de alicerce, ela ficou de pé. Aí, o povo criou a lenda de que era assim que São José queria. Bom, para finalizar, o que nos trouxe aqui foi o Lava Prato, que é uma das micaretas mais antigas do Brasil. Acontece logo no primeiro domingo após o Carnaval. Fala um pouco da história. Como começou? Há quanto tempo começou? Esse Lava Prato está completando agora 72 anos. Existem muitas versões contadas erradas. Mas a versão contada detalhadamente através do padre João Leme, do livro Registro da Nossa Igreja, é que, em 1946, aconteceu o primeiro desfile após o Carnaval. Eram mais agremiações lá de São Luís que faziam promessa, que, de acordo com a classificação recebida, viriam aqui pagar promessa. E o que aconteceu foi isso. Depois, com o tempo, os anos passando, as outras agremiações que não recebiam classificação acharam muito bonita e passaram a acompanhar. Todas elas vinham com suas fantasias, todas eram muito bonita o desfile no domingo seguinte. Daí surgiu até um comentário que era o Carnaval fora de época mais antigo do nosso Brasil. Mas não é. Ele é um dos mais antigos. O primeiro Carnaval Lava Prato mais antigo do Brasil está em Feira de Santana, na Bahia. Quantos anos de lá? O de lá começou em 1937. Fez agora 81 anos. Está aí um pouco da história do Lava Prato de São José de Ivo Amar e um pouco da história dessa cidade. Que é uma cidade que atrai muito turismo religioso, mas que no Carnaval é tradição esse Lava Prato. E a Marambaia do Samba, campeã do Carnaval de São Luís, veio agradecer o troféu e a premiação do Carnaval aqui na Basílica de São José de Ivo Amar, que é uma tradição. As escolas de samba que ganham em São Luís vêm desfilar no Lava Prato de São José de Ivo Amar. Eu converso com o Gerson Pinheiro, brincante há vários anos e esse ano com o Gostinho Especial. Marambaia, 63 anos, primeira vez campeã do Carnaval do Maranhão. Sentimento muito bom esse ano. Muito bom, pela primeira vez o Marambaia consegue ser campeão do Maranhão com o Samba Enredo, que homenageia o Nordeste, que homenageia também ao dirigente Aroldão, que faleceu no ano passado, grande figura do Marambaia, do movimento sindical, da luta do Partido Comunista do Brasil. Então esse é um momento muito importante. A comunidade está em festa, o povo de São Luís está em festa e quem é Marambaia vai festejar sempre essa luta e continuar. É muito importante para o Samba do Maranhão e muito importante para a comunidade do bairro de Fátima, do antigo Carvalho. Marambaia de São Luís, bairro de Fátima, campeã do Carnaval. É com muita alegria que a gente acolhe vocês aqui, vieram agradecer a Deus, pedir a bênção de São José e vir celebrar a alegria também nessa cidade que tem tanta festa, tanta coisa boa. Bastante emocionada a dona Célia, 73 anos, presidente da Marambaia do Samba, campeã do Carnaval de São Luís. A senhora, depois de 63 anos, vem aqui agradecer a São José de Imbamá pela classificação. Eu sempre já vim aqui agradecer a São José de Imbamá, quando a minha escola era muito pequenininha. Eu vinha sempre aqui agradecer, mas hoje eu vim como uma escola campeã. E eu choro por isso, que eu cheguei aqui nessa etapa. Eu não pensei que eu chegava aqui hoje para agradecer a São José de Imbamá pelo título que deu para a minha escola. Qual foi a fórmula do sucesso desse ano? Olha, a minha comunidade em primeiro lugar, os meus bateristas, meus profissionais que estavam dentro da escola, que ajudaram. Foi muito bom o aconchego de todos com a gente. Eu conversei do há pouco com a presidente, Dona Ansela, e ela está muito emocionada. Vocês escolheram um tema forte ou a escola vem diferente esse ano? É, a escola tocou vir com um tema diferente, né? É um tema que nunca foi cantado na nossa pastrela, e nem a Maraméia foi um tema inédito para a gente. E com isso veio a consagração do tema inédito. A comunidade está de parabéns, lutou muito. A partir do momento que um carro nosso faltando 10 dias para o carnaval pegou fogo, todo mundo se animou e virou carnaval. E foi isso, superação, e a comunidade venceu.